olá pessoal do canal pra quem não sabe eu sou o lucas né tem muita gente que não sabe e é o seguinte eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu só acho que eu tenho que dar notícias para alguns de vocês eu estou desde o meio de abril sem postar nenhum vídeo e é o seguinte alguns já sabem outros não é to gravar esse vídeo sem edição sem nada cantando em condições de editar estou no momento em berlim mas não estou morando mais no brasil estou morando em dublin na irlanda e como não moro sozinho a gente é difícil gravar e no começo tinha que comprar um computador e tudo isso mas eu vou explicar essa parte ainda o negócio seguinte responder uma pergunta já que muitos fazem nos comentários e tudo como nas minhas redes sociais se o canal acabou não e tipo não não acabou não tem nem vontade de falar com o canal e agora vou explicar para vocês mais ou menos o que que está acontecendo aproveitando para falar que no meio da rodoviária que ninguém me entende mesmo só essa pessoa que atrás mas é aproveitando para gravar sei lá e isso atrapalha mesmo o vídeo já que não tem edição e aí e aí é o seguinte é o canal não acabou a gente eu não tenho vontade nenhuma de acabar com o canal fiquei sem postar um tempo acho que foi tão importante e olha eu colocando o dedo na cama vou esperar ele falar um pouco não dá pra falar junto obrigado não fala inglês alguma coisa que tem que entender não entendo eu estou indo para a república tcheca pra praga e é depois eu volto para dublin e fico lá até o final do ano depois eu volto para dublin de novo o brasil um pouco volta para dublin mas negócio é o seguinte agora juro eu juro que eu estou a ponto de voltar a fazer vídeos tá então continua acompanhando o canal é continue comentando fala comigo nas redes sociais que vão aparecer embaixo e é eu sou a fazer um intercâmbio da gente o trabalho lá também tudo estudo inglês lá e é acaba ficando muito corrido mas o motivo nem então esse motivo um pouco da privacidade que eu não tenho já que eu moro sozinho e internet também que é muito ruim mas a internet dá um jeito mas é mais a privacidade mesmo que eu não tenho e com isso eu vou tentar mostrar um pouco mais de blog pra vocês mostrar um pouco de dublin mostrar um pouco de berlim que eu gravei um pouco é mostrar um pouco mais de praga que onde estou indo vou fazer mais algumas viagens até dezembro que quando eu volto o brasil e é comentem comentem que vocês querem que eu faça não vou deixar o vídeo muito longo porque eu sei que vocês não assistem eu acho que é isso tá primeiro vídeo que estou fazendo gente chata que tem sim uma coca fala pouco gente chata que atrapalha o vídeo dos outros e é isso tá gente é me acompanha nas redes sociais em baixo enche o meu saco nos comentários sinto muita falta de tudo de gravar e é e é isso gente tá deixa os comentários aí é em resumo é isso não vou gastar um tempo falando já fez dez vezes todo mundo que me conhece sabe que eu falo pra caramba e é isso tá tentando lembrar se tem alguma coisa mais a falar não eu vou passar sem sem é edição mesmo a vida como ela é a vida como ela é sair do jeito que é e é isso beijos eu juro que eu volto com o canal para pausa um hiato que estou voltando tá eu tô muito bonito aqui nesse vídeo meu deus do céu beijo até mais gente comentem qualquer coisa para saber o feedback de vocês até mais